Também tá bonita E nas lojas Ela vai ficar assim, você acha assim nas lojas Pronto, tá aqui É o primeiro CD? É meu primeiro CD Nessas condições, assim Solo, pela BMG Eu tive outros trabalhos, assim Já em CD também Tive uma banda que foi gravada Uma música em inglês Uma música em inglês que tocou bastante Tocou até numa novela da Globo, só que ninguém sabia que a gente era Canta pra gente um pouquinho Será que vocês lembram? I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't... Vocês não lembram? Vocês lembram? Então canta junto, como é que é? Deixa eu ver, vai I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't hold on I'm crazy for you Oh, I don't believe I'm crazy for you Oh, I can't hold on Oh, I can't hold on Oh, Patrícia Qual era a novela? Era História de Amor Da Sete História de Amor Você usa dois relógios, é isso? Não, são pulseirinhas Ah, são duas pulseiras Bonitinhas Bonitinhas Gosto de pulseiras É, são lindas São muito bonitas E aí, você tinha que idade quando começou a cantar? Eu comecei a cantar desde pequena, assim Eu sempre gostei de cantar Inclusive, eu adorava participar de peças musicais De cantar em musical E aí, acabou sendo uma coisa, assim, né? Da minha vida Fazer parte da minha vida A música Eu não consegui mais viver sem A primeira vez que eu me apresentei, assim De verdade, né? Numa coisa profissional mesmo Foi aqui, no Brasil De volta Numa peça que se chamava Castroves, pé de passagem Claro A montagem Do Guarnieri É, do Guarnieri Montagem do teatro de arena Não, foi no cultura artística Era no cultura artística E eu, pô, falava assim Poxa, eu no cultura artística, né? Pra mim, nossa E quem fez a peça foi o Flávio Guarnieri Que era o filho dele Então me convidaram pra cantar Eu cantava música de toquinho na peça Só que era uma peça, Jô Assim, contrário de você Assim, dramática Muito dramática Eu tô servindo de exemplo hoje Não, não E aí? Era uma peça Eu conheço a peça, é Era uma peça dramática Era uma música dramática Que conta os amores de Castro Alves E todas aquelas coisas Sofridas de Castro Alves Toda vez que eu aparecia na peça Sempre tava Hoje também tô de preto Mas eu sempre tava de preto E, né? Parava tudo Todos estavam no palco Todos congelavam E eu precisava contar O que tava acontecendo Aquela coisa dramática E esse dia, assim Eu passei uma vergonha Porque a primeira vez Que eu tava em público Num negócio profissional Assim, cultura artística Tal Já começou Que foi uma palhaçada Que o playback Que me acompanhava Nessa peça Tava com defeito Então o tempo Tava variando Então eu já comecei Cantando, né? Era um drama Falando coisas terríveis Eu... Não, porque você vai morrer Eu falei... Assim... Não Porque você tinha que dublar O playback, é isso? Não, é que... Não, não A banda Então tinha um playback Então o... O instrumental ficava fazendo E eu tinha que... A voz tinha que... Sim, sim E você então... Então eu ficava... Você acompanhava Ao vivo Ao vivo Então você virava Você não... Aí todo mundo rindo E eu falei Gente, que palha... Eu pensando, né? Que palhaçada Tô fazendo papel de ridículo Aqui eu... Isso aqui eu falei Doutor, uma peça Nunca fiz isso No culturalismo profissional Eu tenho que fazer Um negócio Boa e fiz Aí eu saí de cena Eu falei Flávio Não, para tudo Você tá brincando Eu não vou voltar lá Mas nem a pau Que vergonha, né? Tudo mundo tá rindo da minha cara Eu não volto lá nem a pau Não, Patrícia Calma, já consertamos a fita E tal, não sei o quê E a peça não tinha Nenhum apelo comercial Assim, a gente falava Eu ligava pros amigos Vocês vão na peça hoje? Ver a gente e tal E tinha então Uma galera que tava lá Assistindo Falei Flávio Eu não vou voltar lá Em cena nem a pau Se você não arrumar Esse playback, né? Ele falou assim Não, já arrumamos um playback Não se preocupa e tal Falei, tá bom Aí na cena mais dramática, Jô Na minha cena mais dramática Da peça Inclusive, assim Todo mundo que tava Em cena Congelava, né? Parava tudo E eu entrava Que nem uma bruxinha Assim E começava a cantar E a golpes de... E eu subia E subia assim Num banco E cantava E a golpes de facão Foi no berço Trucidado Pra vocês verem o nível do drama Foi no berço Trucidado E aí? A golpes de... Aí subia Tava fazendo lá Já, né? Morrendo de vergonha Todo mundo riu da minha cara Levante, passa Faz chover Tá Todo mundo já tinha rir da minha cara Manhã de vergonha Voltei em cena Né? Fiz um negócio Subi no banquinho E a golpes de facão Foi no berço Trucida Tiju Só que esse dia não aconteceu isso Entendeu? Esse dia foi Quãц 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 E eu... E eu... Despencou do banquinho Ai... E aí eu falei Já estavam rindo de mim Antes Estão rindo de mim Agora E agora? E agora? Aí eu falei Assim Vou ter que continuar com o drama Né? Porque eu achava Que o profissionalismo Era continuar com o negócio Entendeu? Claro Claro Aí eu Foi no berço Trucidado E... Tentando fazer A plateia voltar A ficar séria E eu não conseguia E a plateia Quãц Quãц E aí eu olhei para a pessoa que estava em cena, os meus companheiros estavam em cena, eu falei, se eu olhar para a patéia eu vou começar a rir. Então deixa eu olhar para a galera que está em cena para ver se eu me concentro e tal, né? Eu começava a olhar e estava todo mundo assim. O outro assim. Querendo soltar risada. E foi no berço, trouxe dado, eu querendo entrar em, né? Voltar para a cena pedindo apoio. Vamos voltar com o drama, a galera já está rindo. Aí eu comecei a rir também. Eu falei, acabou. Acabou, peça, todo mundo volta amanhã e fiz isso. No meio da peça? No meio da peça, eu falei, acabou, já virou palhaçada e tal. Aí eu falei, bom, quem comprou o ingresso hoje, voltem amanhã, não tem mais jeito, tá? Eu não continuo de jeito nenhum. Não, aí fecharam as cortinas, acabou mesmo. No dia seguinte, juro, aquela coisa que a gente tinha que ligar para os amigos, vocês vão na peça ou não vão? Lotou. Lotou o teatro, assim, era o primeiro dia lotado de casa cheia. E pensa, vai ser igual a ontem, vai ser igual a ontem. Só que, né, não vou fazer papel de palhaça duas vezes na vida, não. Não, podia ter incorporado ali. Eu gostei que foi disso, de acompanhar o playback. Não, eu achava que tinha que ser profissional, não importasse o como, entendeu? E fui lá no, não, passei com ele. Agora, como é que é o teu negócio, a história dos ingressos especiais que você arrumou para o show do Michael Jackson? Como é que foi? Você é fã do Michael Jackson? Eu sou. Desde pequenininha, assim, eu sempre ouviu muito rádio, desde pequena. Ouvia Madonna, gostava de Madonna, gostava de Michael Jackson. Acho que todo mundo da minha geração gosta. Então, você é uma pessoa que sempre ouviu rádios. E Michael Jackson era o rei do... Eu acho ele sensacional. Sensacional, o rei do pop, pena que, né, sumiu. E dançando também, mano. Ele não sumiu, ele foi superando, superando, superando e desapareceu. Mas aí? E aí, assim, eu tenho, ele, assim, eu, né, eu acho que eu li o máximo e tal. Então, eu comprei ingresso para as duas, ele fez dois shows, né, um sexta e outro domingo. Comprei ingresso para os dois shows. Aí, assim, quando vinha uma banda, assim, que eu amava muito de fora, por eu falar inglês, até, às vezes, tentava ou trabalhar de tradutora, ou para saber como funcionava, assim, fora, claro, que eu gosto do artista, tenho, quero estar perto, eu queria saber como funcionavam as coisas num palco, porque eu tinha interesse em tudo, como funcionava, enfim, tudo. Então, eu falei assim, eu nem vou me atrever a tentar alguma coisa como é o Michael Jackson, porque ele é aquele cara intocável, né? E daí, eu fiquei super amiga dos caras, dos seguranças. E eles eram o mesmo do Michael Jackson? Todo mundo do Michael Jackson, que era amiga de toda a equipe. E são uns homens bonitos, né, fortes, altos. Não, são uns monstros. Impressionam mesmo. Na hora do show, eles pegavam os PMs e faziam assim, e enfiavam dentro do armário. Enfiaram. PM no armário? É, porque o Michael Jackson ia chegar. Pegou o cara. Ah, ok, no armário. Não, botava o PM no armário, assim. Imagina a cara que fica, na hora do PM, sair do armário. E aí, foi uma maravilha. Mas aí? Aí, eu consegui um ingresso que chamava Special Guest. Com quem que você conseguiu? Com o pessoal da segurança? Eles eram seguranças pessoais. E eles foram com essa, pô, essas meninas, como eu falava em inglês frente, pô, então eu comecei a falar com todos da equipe e fiquei amiga de todos. Então, eles me deram. A gente colou um ingresso. Um ingresso, Special Guest, pra mim e pra mais algumas amigas. Quantas? Eram quatro. Um cinco. Só que, José, não está entendendo. Eu assisti o show da torre. Não é que eu sei, assim, ou você tinha pista, ou você tinha lá que bancada, ou os vips estavam, tipo, lá pro canto. Eu estava na torre. Estava eu, o presidente da Pepsi e a galera do Michael Jackson. Não, sério. O primeiro dia, a sexta-feira... Tô louca. Não, não passei mal. Eu estava com o primeiro dia, eu nem sabia que eu podia estar circulando em qualquer lugar, né? Então, eu só fiquei lá na pista falando, sou Special Guest. Sou Special Guest e não fiz nada. Aí, os caras falaram, Patrícia, onde você estava? Porque a gente ficou te esperando lá atrás e tal. Ah, mas eu podia ir lá atrás? Ah, mas eu podia fazer isso? Podia. E aí, domingo, eu fiz de tudo. Fiz de tudo. Fui lá atrás. O que que é de tudo? Subi no palco, vi os equipamentos. Mexeu. Mexi. Roubou alguma coisa lá? Não. Nem uma luvinha? E aí? Eu fiz de tudo. Vi o Michael Jackson chegando. Ele falou oi. Chegou com os dois amiguinhos dele. Chegou. Tinha dois amiguinhos dele. Um de onze e um de nove. Pois é, eu fiquei. Aí, bom, ele chegou lá e tal, aí eu vi tudo e comecei a circular tudo, entende? No camarim, vi, não. Falou com ele? Ele não fala, né? Ele fica... Não, não. Não, que ele fica... E a boca já tá... Ah, e aí? Não, que chegou uma hora assim que eu tava tão empumada, que eu também não queria me fazer de, né, de, ah, agora... Aquilo já tava... Aquilo já foi tanta coisa que pra mim já não era mais interessante. De conhecer o Michael Jackson. Eu já vi qual que... Como funcionava o esquema. Então, a estrutura toda. A estrutura. O que que você fez com os ingressos que você tinha comprado? Bom, aí eu comprei. Eu tinha os ingressos e eu falei, Deus, não é possível que você tá fazendo... Assistir o show do cara que eu mais admiro duas vezes, no melhor lugar, conhecer, ver o palco, conhecer a estrutura de um popstar como o Michael Jackson. Aí eu falei assim, tô com os dois ingressos, eu falei assim, não, tem que dar esses ingressos, Na correria, você esquece. Aí eu tava na Paulista antes pro show no domingo, peguei e teve pro mendigo, os dois ingressos. E o mendigo lá, né? Eu falei, tô lá, ó, o Michael Jackson, que tá no hotel, lá no Morumbi, vai, vai, vai ser legal, vai. E o mendigo? Ele, aham. Oi, aham. Tá. Na hora que a gente ia pro próprio pra torre, os PMs faziam uma, uma, um negócio de uma corrente de mão dada e a gente tinha que passar. Aí eles já tinham saído do armário? Não. Já, eles já tinham saído do armário. Ou não tinham entrado ainda? Não, já tinham saído do armário. Aí eles fizeram uma... Então tava tudo meio desmunhecando já, saiu do armário e tudo. Aí, aí? Aí eles fizeram uma corrente pra, pro presidente da Petra se passar e eu lá de, de folgada passando junto. Aí, aí o, de repente, juro, eu tô passando assim nessa corrente, eu só vejo uma mãozinha fazer assim, pô, 90 mil pessoas no estádio do Morumbi. É um mendigo. Eu juro. O mendigo tá... Sabe o que ele falou? Obrigado, moça, obrigado. Você acha isso normal? Eu encontrar um cara meio de cinco pessoas. O mendigo, no meio... Não, mestre João, tem coisa de chagura. Assistindo o Michael Jackson, é um mendigo realmente especial. E ele fazia o moonwalk também, o mendigo, aquele andarzinho do Michael Jackson? Eu nem sabia onde ele tava, sei lá. E ele tava de mendigão mesmo, ou tava... Tava de mendigão. Tá todo de mendigo. É, o outro mendigo, ele só fez assim, obrigado, moça. E ele tava com os amigos, com a patota dele, com os outros mendigos, você deu cinco ingressos? Não, dei dois. E ele tava com a mendiguinha, bonitinha, legal. Nunca parei. Bem vestidinha. É, nunca parei. Olhou quem era a mendiga, a Madonna. Que maravilha é isso. Mendigo no meio de noventa mil pessoas. Obrigado, moça. Obrigado, moça. Não, não acreditei. Me leva pros Estados Unidos, moça. Aqui tá ruim de mendigar, moça. É. Aqui a situação pra mendigo também tá complicada. Outro dia tem uma turma de mendigos, ficando na porta da igreja Santa Rita, que eu vou sempre. Eu vou sempre lá, eu vou sempre lá. Outro dia na sala tinha um mendigo falando pro outro assim. Ai, ainda bem que amanhã é feriado. Até hoje. Não entendi. Não entendi. Como é que ele tava tão exausto a ponto de querer um feriado no dia seguinte. Ô, Patrícia, e Madonna? Você foi ver Madonna? Já viu? Já fui ver Madonna aqui, né? Teve uma época que veio, vieram todos os shows. Michael Jackson, Madonna, Rolling Stones, blá, blá, blá. E Madonna veio com a mesma coriola, o mesmo negão que protegia lá. Esses negões, toda vez que eu viajo assim, eu ligo, e aí? Pô, tá tendo sol de não sei o que, vem aqui. Não, aí outro dia eu tava... Ficou íntima. Ficou íntima. Aí eu teve uma vez que eu tava, fui, 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 fui no negócio de música, e tava assistindo um show do, do, do Prince, inclusive. Aí eu falei assim, será que se eu mandar que eu sou amiga daquele cara, eles me deixam? Eu falei. Ô, sou amiga do tal, 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 tal. Ah, é? Não vou nem falar o nome, senão vocês vão fazer nada. É, eu percebi que foi tal, 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 tal. É, porque agora eu tenho. Depois você conta pra mim que eu sou louco pra ver o Prince de pé. Louco. O Prince também não tem nome mais, né? Voltou, voltou. Voltou, não deu certo aquele, aquele, aquele aplique, aquele aplique não funcionou. É Prince, tem o nome. É, tá. Agora, você que tem intimidade com essa turma toda, que eu tô vendo, o Prince, você chegou a conhecer o Prince, quando você foi no show. O Prince? É. Quando ele veio no Rock in Rio aqui, eu tava, não, ixi, eu tava dançando, eu tava dançando numa boate, antes de, eu ia ver ele o dia seguinte no Rock in Rio. Eu tô dançando na boate, de repente, com os amigos também, músicos. Alguém tá lá, alguém tá chegando a quem? O Prince. Eu não acredito. Aí, de repente, ele veio, ele veio dançar do meu lado, só que eu fingi que eu não tava nem aí, né? Eu fingi que ele não tava, eu nem era fã dele. Digo, sabe? Eu vou fazer o Prince e você dança aqui. Dança do meu lado. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Faz uma musquinha aí, de, de, uma musquinha de... Eu sou o Prince, como é que você chegou? Não, ele, ele, eu tava lá. Aí, ele, ele, ele dança pra caramba. Aí, ele ficava fazendo esses lances, tal. Aí, eu, sei lá, eu suquei assim. Sabe? Não, talvez ele ia falar comigo. Só que eu tava com uma mother-in-law. Aí, eu ficava lá, tal. Nossa, mas que menina! Você sabia que a sua filha era tão sem vergonha, assim? Que deu em cima do Prince na bote? Já, já. E o Prince nada. Nada. Ele tava bem acompanhado. Tava com um rapaz louro alto, eu sei. Maldade, né? Tipo, que falam que o Prince é, 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 é gay. Mas não é gay, é? Não sei. Eu acho ele um sexy. Um quê? Acho ele muito sexy. Ele é, ele é. Sexy pra cara. Eu também acho ele sexy. Demais. Eu acho ele interessante, mas eu acho que ele, de repente, vai, né? Ele tem curiosidade, de repente rola os dois, não sei, mas, não sei, pode ser. Eu espero nunca ser tão curioso em toda a minha vida. Linda, me dá um beijo aqui. Quero ouvir você cantando agora. Tá, tá? Patrícia. Vamos lá. Yo, yo. Vem, 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 vem. Vem comigo pra qualquer lugar. Nossa vida vai ser sol e mar. Então agora vem comigo. Vem, 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 vem. Vem comigo pra qualquer lugar. Nossa vida vai ser sol e mar. Então agora vem comigo. Foi de repente, quando percebi, as minhas prioridades mudaram. É, 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 é. Passei a ver com o morro dos olhos, ideias na cabeça não param. E não vou perder nem um segundo pra te convencer. É, 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 é. Vem comigo pra qualquer lugar. Nossa vida vai ser sol e mar. Então agora vem comigo. Vem, 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 vem. Vem pra qualquer lugar. Vou te levar. Então agora vem comigo. Então agora vem comigo. Eu me arrependi, quando percebi, as minhas prioridades mudaram. É, 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 é. Passei a ver com o morro dos olhos, ideias na cabeça não param. Não, não, não. Deixei passar. Nem um segundo. Pra te convencer. Vem, virar o teu mundo. É você. Que quero agora. Então vem comigo de uma vez. Com o amor não demora. Não. Vem, 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 vem. Vem comigo pra qualquer lugar. Nossa vida vai ser sol e mar. Então agora vem comigo. Vem, 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 vem. Pra qualquer lugar. Vou te levar. Então agora vem comigo. Vem. Vem comigo bem. Vem comigo bem. Vem comigo bem. Vem. Vem comigo bem. Vem. Vem comigo bem. Amém. 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 Doutor Ferraz na bateria, Xuxa nos teclados. Xuxa. Xuxa. Então beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta.